O que é esse? Alança, 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 alança a água porra Que mudar de cor sozinha, cadê o chiclete mano? Que eu já tô na adrenalina, ai sim, fica a poupa E aí sim, nós gatos com a anardinha Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do quê? Alança, 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 alança a al recite querida Que eu já tô na adrenalina, ai sim, fica a poupa E aí sim, nós gatos com a anardinha Tu tá na onda do quê? Tu tá na onda do quê? Que endiva guessentrada essa, pegou na minha testa, derrubou no chão Parece que fui atacado, me sinto queimado de tanto tesão Toda gostosa foi bem ensinada, vai tomar sarrada Vamos ver quem ganha, sentada e sarrada Vamos ver quem vai aguentar Sentada, 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 sentada Sentada na minha cara, sentada, 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 sentada Na minha cara, sentada, 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 sentada Tu sentada na minha cara, sentada, 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 sentada Minha sarrada te arrebenta, você não precisa de mais nada Mas confesso que fica bem, é na sua boa sentada Sentada, 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 sentada Tu sentada na minha cara Sentada, 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 sentada Na minha cara Sentada, 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 sentada Tu sentada na minha cara Sentada, 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 sentada Tu sentada O que é esse? Produções de DLR O que é esse? Tá ficando sem asas, cara Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!